Meu amor, eu te digo, é preciso acreditar e apostar no amor como um laço, como vida. E eu aposto em nós dois, todos os dias, para todos sempre. Te amo tanto, meu amor. I've waited a hundred years But I'd wait a million more for you Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem